Fala pra nós, Ronaldão. Como que é ser CEO do Itaú? Queria eu ser CEO do Itaú, queria muito. Faltam seis dias. Pra ser CEO? Deus chegou lá. Pra ser CEO, sim. Não, mano, mas é, mano, todo lugar da hora. Ronaldão, lembro que você tinha falado pra mim há muito tempo atrás que você queria fazer educação física, parceiro. Mano, eu já tive várias ideias, tipo, na minha vida do que fazer. Tá ligado? Uma delas, eu nunca pensei em fazer economia, que é o que eu faço hoje. E gosta pra caralho. E gosta pra caralho. É, mano, é bagulho louco. Eu vou até contar essa história. Por favor. E, mano, desde o moleque queria, mano, ou jogar bola. Eu sou um pacaralho. Sim, com certeza. Ou trabalhar com esporte. E, mano, na minha cabeça, trabalhar com esporte, tirar oca, educação física, ou através de jornalismo esportivo. E meu pai sempre gostou de jornalismo. Ele queria fazer, só que, mano, ele nunca teve oportunidade. Não, não, não. Mas a oportunidade ele teve é que ele... Depois teve filho, não queria mais fazer nada, enfim. Beleza. E aí, jornalismo esportivo seria uma alternativa. E sempre, mano, matou coisa na minha cabeça. Quando eu entrei no ensino médio, eu já tava decidido. Decidido. Putz. Eu lembro que você ia lá, mas aí eu nem falava com você ainda. E eu sabia que você queria fazer jornalismo porque eu tô ocupado. É. Aí eu falei, mas putz, eu acho que vou fazer jornalismo, jornalismo, jornalismo. E, tipo, eu tava meio que decidido já. Lá no ensino médio. Só que aí, meus pais não tinham condição pra pagar futebol art. E eu não passei em nenhuma pública. Eu também nem queria. Nem queria passar em pública. E aí... E tanto... Aí eu fiquei, tipo, mano... Um mês, não. Um ano. Quase um ano parado. Sem fazer nada. Então eu fazia os meus desenhos, né? Eu vendia desenho só pra... Só como óbvio mesmo. Aí, nessa época, eu comecei a... Desse meio tempo, nesse ano que eu fiquei parado, eu comecei a mandar crítico. Então eu me cadastrei pra, mano... Tomar um monte de empresa, mas só pra realmente bater o emprego mesmo. Primeiro emprego. Exato. Ganhar meu dinheiro pra poder já entrar na faculdade. Tomar uma. Prioridades. E aí... E aí, mano, me cadastrei pra Desco. Que tal... É, Volkswagen... Mano, é uma parte de empresa. É uma parte de empresa que tá... Estágio, né? No caso. Já vai aprendiz. Já vai aprendiz. Já vai aprendiz. Naquele trabalho conosco. E aí... Fui. Aí, mano, teve uma... Aí chegou num... Outubro. Foi outubro, setembro. De 18. 2018. Me ligaram. Deu uma empresa terceira que tinha uma oportunidade pra ajudar o bem aprendiz no Itaú. Quer dizer que eu não tinha nem noção do tamanho do Itaú. Mano, eu tava trampando como um frila lá na... Na empresa onde minha mãe trava, naquela época. E quando me ligou, eu falei... Mano, então... Me ligaram aqui, né? Tava na linha. Me ligaram oferecendo trampo no Itaú. Será que vale a pena? Eu pensei... Será que vale a pena? Será que vale a pena? Tipo... Tipo... Mano, tá de Itaú que tinha sim mais agora, né? Nada? Você é louco? Não, sim. Eu digo... Mas... Quase bati. Não quero bater nele. Deixa eu me explicar. É porque... Eu não sei. É porque também a gente era mais novo. Talvez é por causa disso que a gente não ouvia tanto. Mas eu agora com a idade... Mas você não lembra do... Ah, não tô ligado. Mas eu digo tipo assim... É trampar no Itaú... É que realmente a gente tinha outra idade. Mano, acho que... Sempre trampar em banco foi um bagulho que muita gente sempre quis. Mesmo quem não gosta do bagulho... Porque, mano, trampo no banco é um trampo estressante, mas viado. É bem recompensado, tá ligado? É, sim. Tipo, você sempre tem um salário bom... Os benefícios são bons. Benefícios, né? Tá ligado? É mais... Acho que não chega nem... O salário é bom, mas não chega nem ser o principal salário. São mais os benefícios. São muito bons. É louco. Comendo madeiro todo final de semana. Queria eu. Queria eu. Mas... Aí... Aí, tipo... Aí teve essa ligação aí. Aí eu passei pra já o aprendiz. Eu entrei no Itaú. Nessa que eu entrei... Mano, eu fui me desenvolvendo. Beleza? E você já tava fazendo economia ou não? Não. E aí, vou entrar agora. Aí, tipo... Comecei a trampar em novembro de 2018. Comecei a trampar em novembro de 2018. E... Aí eu precisava... Traçar uma... Fazer uma trajetória aqui. Que eu quero... O que eu faço na minha vida? Continuo aqui. Tenho que crescer aqui. Lá na frente eu vejo que vai dar. Ou eu passo porque eu quero. Porque aí eu teria... Se eu passo porque eu quero. Se eu começo a cursar jornalismo... Quanto tempo eu teria? Eu teria o tempo do jovem aprendiz. Que não dava dois anos. Então eu falei... Putz, o que eu faço? A gente vai entender num dilema. É conversando com meu tio. Meu tio é um discípulo lá. Um grande... Um grande mentor mesmo. Meu tio. Meu... Vai... Faz... Entra como economia. Faz economia. E... Vem. Mas você faz... É gestão econômica, né? Não. É ciência da economia. É economia mesmo. Faz economia e... Vai pra cima. Vai pra cima. É beleza. Matriculei. São Judas. Economia. Eu não lembro se... Ah, não. Eu tava falando pra você ir na moca, né? Porque você tava lá na moca. Ah, nossa. Mas eu falei... Nossa, é mal lute. Mas pelo que você fosse pra moca, você bolou lute. Nós ia se foder, jo. Mas não ia ter aula. Graças a Deus você não foi. Não, é. Não dá. Eu até fui depois. Mas de manhã, né? Na moca? É. Na época que eu tava na moca de manhã. Mas de manhã tudo lá. É mó da hora, né? Chegando tão. Muito parado. Isso é muito da hora. Muito parado. E eu, tipo... Como eu trampava lá, eu conhecia vários picos. Eu já fui lá pro terraço lá. Tipo, pro telhado. Uma vez que ia ter um bagulho de lua cheia, aí nós... Como eu trampava lá, nós tinha o crachadinho. Aí eu cheguei pro segurança. Falei, não tem como liberar aí a subida aí pro nono andar, que tipo... Não existe aí o terraço. Aí ele falou... Ah, não. Você quer? Eu falei, ah, mano. Tá aí o pessoal da empresa aí. Você quer ver a lua, que vai tá grandona. Aí ele falou, ah... Demorou. Você não vai se jogar. Mano, muito louco, tio. O cara já viu que você é louco. O cara não vai se jogar. Tchau, tchau.